Fala pessoal, Gleison, diretamente aqui da Arima Store, hoje, quinta-feira, dia de churrasco, ensaio antes do Regional CBC, não sei onde é esse vídeo que vai para o ar, vai para quando? Amanhã. Amanhã? É, sexta. Show de bola, e trazendo para vocês novidades e polêmicas hoje, bem preocupantes. Opa, campainha? Ah, só um pouquinho aí. Ô Marcelo, pega ali para nós, chegou mercadoria ali na transportadora. Bá, meu, o que tu tá fazendo, cara? Caixa de cliente aqui, cara. Ah, agora sim, meu. Ô, caralho. Isso é para mostrar que a gente sempre cuida bem das suas mercadorias que elas chegam aqui na Arima Store. A gente tem um cuidado pleno, pode ver aqui que está escrito frágil, acho que estava escrito aqui em algum lugar. Ô, Yaku, tem que ver, tem que examinar o que tem nessa caixa, que está sendo muito pó. É, eu não sei o que tem aí. Não sei, entendeu? Eu acho que pode dar pó problema aqui, né, cara? Pó problema. Vamos ver o que veio aqui nessa caixa? Vamos ver o que veio. Deixa eu olhar aqui. Mas antes... Perguntas e comentários. Vamos abrir aqui, ainda bem aqui, veio uma caixa dentro da carroça, que deu uma deformada aqui. Será que está inteiro aí dentro? Cara, não sei, vamos ver daqui a pouco. Bom, eu quero começar primeiramente só referenciando aqui o Fabiano Mesquita, que foi quem pediu o último vídeo. Da comparativa? Comparativa. Cara, espero que vocês tenham gostado. É. Obrigado, amigo. A gente tentou fazer algo diferente ali, dentro dessa questão do pessoal perdido para comparar. A gente vai ter um outro quadro, a gente não atirou com as armas ali, que a ideia é fazer opinião. A gente vai falar disso aí. E também eu espero que você esteja gostando dos vídeos que a gente está gostando. Se você não está gostando, também vai para outro canal. Eu só fico bravo quando tu diz que não importa se não gostar. Sim, mas o que... Eu sei, teve um cara que comentou assim, ah, se eu não gosto dos teus vídeos, se eu não gosto da tua opinião, se eu não gosto, tu quer que eu me desinscreva? Sim, mas o que eu estou fazendo aqui? Se tu não gosta, cara. Quando tu não gosta de uma coisa, tu não fica ali. Tu vai embora. Ou tu fica reclamando na internet. Não, claro que a gente tenta agradar a nós mesmos, não as outras pessoas, entendeu? Exatamente. Exatamente, entendeu? Mas se você se identifica conosco, eu fico muito feliz. São já quase 65 mil pessoas que se identificam conosco. Viu? Só numa rede social. São de gêneros armistórios. Isso. Ah, queria aproveitar também e pedir para o pessoal, seja membro. É, seja membro. A gente sempre pede no final, é você que você não assiste. É, exatamente. Vamos falar de novo no meio. E tu sabia que tem 85% das pessoas que assistem o nosso canal? Não são inscritas, não são inscritas. É, isso aí, rapaz. A gente estava indo super legal, pessoal. Ajuda a nós chegar a 100 mil. Olha aí, a gente quer a placa. A gente não vai atirar na placa, eu prometo. Não, mas isso aqui vai ser legal, né? É, eu tenho um dó. Um dó da placa. A gente faz outra. 200 mil a gente ganha outra placa. Sabe que dá para pedir mais de uma placa? Não, estou sabendo. Dá, dá, dá. Mas tem que pagar. Valendo. O Jay. Essas armas da linha G da Taurus têm uma grande vantagem para quem usa a Laser Bullet para o treino a seco, comparadas às Armstrike Fire puras. Além disso, a proposta desse tipo de arma é para defesa, não necessariamente para muitos disparos consecutivos. Cara, a questão do Laser Bullet, eu concordo contigo, tanto é que o vídeo que a gente tem, o vídeo lá, a La Barone, que teve gente que eu imitei ele, disse que eu imitei ele. Não, eu não imitei ele. Eu fiz igual ele, entendeu? Com o meu toque pessoal, entendeu? Eu não tentei imitar ele, eu fiz algo parecido com ele, do meu jeito. Foi uma vantagem que eu vi de treinar com o Laser Bullet porque tu não precisa ciclar ela, né? O gatilho sempre está... Ele arma depois de dar o disparo. Essa questão de não dar os tiros seguidos, para mim, não faz, não entendi. Armas com cão também teriam essa vantagem, que é só tu armar o cão. É, perfeito, perfeito. Mas a questão dos tiros consecutivos não faz sentido. Diz por questão de durabilidade do cano, né? Uma arma dessa não tem um propósito de dar 100 mil tiros. A ideia dela não é essa. É mais voltada para a defesa mesmo. Não é voltada para tiro esportivo. Então, independentemente se tu vai ter uma arma dessa, ah, 10 mil tiros. Ah, eu não vou comprar porque é 10 mil tiros só. Nossa, você já vai levar duas vidas para dar 10 mil tiros de uma arma. Com certeza. O Rafael. Senhores. Senhores. Vocês acreditam que a Taurus usa grafeno na fabricação dessas armas? Uns dizem que o grafeno é usado na liga de aço do ferrolho. Outros, na pintura do ferrolho. E outros mais otimistas acreditam que até a maleta tem grafeno. O que de fato sabem sobre isso? A Taurus não revela nada sobre a legação de ser segredo industrial. Mas, vindo de quem vem, é difícil acreditar. Cara, eu acho que tem grafeno em tudo porque é cinza. Melhor definição. Cara, é que nem dourado. Se é dourado, é ouro. Se é prateado, é de prata. Se é bronzeado. É bronzeado. Não, brincadeira. O que a gente sabe que na composição da tinta tem grafeno. É. Porque a tinta é como se fosse seracote, né? Isso. É a tinta seracote com base de grafeno. É o que a gente sabe. Não temos outra informação. Até porque as outras peças não são cinzas. Ah, porque o pessoal confunde muito o uso do grafeno. Sim. É mais comercial, né? É mais marketing. É mais marketing, né? Rodrigo Duran. Por que será que a Taurus nunca lançou a G2C F1? Ou seja, a G2F? Por que eles lançaram a G3? Até porque eu penso eu que como... O que que eu penso, né? Na verdade, a G2C foi uma escolha certa. Principalmente pro nosso mercado, né? Mas lá fora ela vendeu bem também. E depois eles vieram com uma outra linha e fizeram uma G... E aproveitaram algumas... Alguns componentes pra uma outra linha. Deram modernizados na arma e aproveitaram algumas coisas. Eu acho que não faria muito sentido, né? Só no segundo momento que foi o que aconteceu. Onde eles fizeram aí um monte de armas, né? G3C, G3, G3XL... Tem aquela outra, qual é? Que eu esqueci agora, que é o ferrolho menor e o... G3X? É, que eu acho que nem veio ainda, né? Não chegou a vir pra mim. Não chegou a vir. O que que mais tem também? A X, XL e a... A C, G3... Sim, é o contrário. A XL, o ferrolho é maior e o corpo é menor. É, o... Na verdade é que a G2C... Isso sim é verdade. Ela é uma evolução da Millenium. Ah, sim. A Millenium era já compacta. Então eles só fizeram a evolução. Lembro de ser, é verdade. Por isso que não se deram conta. O Magi FBR. Uma dúvida. Este revólver, ele tá falando do 692, tá? Do vídeo do review lá que a gente fez há... Tá. Milhões de anos atrás. Top. Este revólver conta apenas como uma arma ou pelo fato de ter dois calibres ao ter algo? Sabe como é essa burocracia ridícula brasileira? Cara, essa arma, ela conta como uma arma, porém com dois calibres. Então tu pode comprar dois tipos de munições pra aquela arma ali com um craft. Porque no craft dela vem lá 357 barra 9 milímetros. Eles tentaram barra 38, tá? Porque também daria pra usar, mas o exército não permitiu. E eu acho que não vai ter nem mais nenhuma arma aí com multicalibre, pelo que eu andei vendo. Talvez o RM aquele. Os revólveres que estão prometendo. É, exato. Tem essa problema. Mas eu já vi alguma coisa falar ali que eles não estão querendo liberar mais de um calibre pra arma. E até o 692 é uma arma que tá com as vendas suspensas pra loja. Faz tempo já. Só, eu acho que tem alguma coisa no portal lá pra vender aí. Voltou? Ó, a minha informação aqui da minha... Pera aí. O meu diretor aqui. Outro diretor de vendas aqui. Ele falou que voltou. Desculpa, quem quiser. Inclusive, a gente tá querendo o... Da linha. E diga essa passagem que ele atira muito bem. Cláudio Queiroz, ele está nos xingando. Top. A arma não é proibida, é restrita. Moral dessa arma é arma para caça de javali, ou seja, arma de backup. Realmente um vídeo desinformativo e idiota. Do 4-5-4-1? Sim, ela é proibida. Ela é restrita. Não pode mais comprar arma restrita. Então, o que que ela é? Proibida. Quem tem, tem. Tenta comprar uma arma restrita agora. Tenta. Vai lá, tenta agora. Tenta lá. Não é proibida. E qual é a desinformação que a gente deu? É por causa que a gente fez um clickbait na... Claro que sim, velho. A gente quer like. Ora. Quero curtida. Clayson Blanco. Ah, tá louco? Eu vou começar a fazer umas lives dentro do meu carro. Tu vai ver só. Tu vai ver só. É isso aí que a gente tem por hoje. Top. Show de bola. Vamos para o que interessa mesmo. Vamos para quem descansou. Diz que a gente fica só enrolando e tal. Eu não vou enrolar mais. Agora eu vou abrir a arma aqui para deixar. Mas primeiro a gente vai mostrar. Para, 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 para. Seja mesmo. Pera aí. João Kleber. Ah, estilo João Kleber. Você acha que você já viu. Mas o final vai te surpreender. Ela fazia isso por X-Burguer. Tu lembra dela? Sim. Ela é muito boa. Qual que é o segredo que tu vai contar hoje no final do vídeo? Que tu é viciado em comer caixa de papelão. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Olha onde a gente se inspira. Olha só. Viu? A gente passa o dia inteiro assistindo as pegadinhas. Por isso que a gente é assim, tão engraçadinho. Olha. Olha. Sabe que eu tenho um... Olha lá, vem. Olha as armas aqui dentro. Sabe que eu tenho um adendo a fazer? Diga. Que a gente quebrou a promessa, né? O quê? Que a gente não iria mais fazer negócios. É verdade. Cara, primeiro deixa eu mostrar. Olha só o que chegou. Que da hora. Pô, muito legal. Isso aqui, mérito do seu Vinicius aqui. Que conseguiu convencer, enganou mais uma pessoa e ele veio adquirir esse produto que eu posso fazer a adoção. E aí eu quero fazer um adendo agora que é... Isso é um elogio que eu vou fazer. Porque a gente tem um vídeo lá. Desculpa aí enrolar, né? Não tô querendo falar ninguém, mas... A gente tem um vídeo lá que a gente criticou muito a Sig Sauer. Na verdade é a Sig do Brasil. A Performa. É, a Performa e a Sig do Brasil. Porque a gente teve um problema ano passado com eles. Dois problemas de duas armas lá. E a gente teve um vídeo que teve muito alcance. Cara, teve um desenrolo bem legal lá, né? E essa arma aqui, que é do mesmo grupo ali, né? Que traz a Sig Sauer. Eles estão trazendo essas armas aqui. E, cara, o atendimento deles, a venda, tudo mudou. Assim, da água pro vinho. Quanto tempo demorou pra chegar essa arma? 20 dias. Ah, não sei se foi 20 dias. É, eu tô estudando aula. A loja foi uns 15 dias. Desde o momento da aquisição, da compra, que a gente fez o pagamento, até chegar aqui na loja. A arma chegou ontem, na verdade, tá? Eu não abri pra ver. E eu quero elogiar, agradecer, que acredito que aquilo ali que a gente teve no passado, a gente tá tendo uma melhora agora. E eu espero, sinceramente, que tenha sido por causa do nosso vídeo. Beleza? Mas, ó, muito obrigado mesmo, de verdade, de coração. Tô muito feliz. E esse ano, na Shot Fier, eu vou poder ir no stand de vocês, porque ano passado não foi, porque, né? A gente não tava se dando muito bem, né? A gente fez piada. A gente fez piada pra caralho. Agora, vamos lá. Mas fala um palavrão, né? Olha aí. Cara, veio até S9, meu. Olha aí. Até S9. Cara, eu só... Mas eu achei que era maior. Que legal. Pois é, cara. Ah, é que essa arma aqui é uma crânica de voltar na porte. Pera aí. Até eu preciso de uma... Usar isso aqui, eu vou deixar ela liguei. Caraca, velho. Cara, então, aqui tá a arma, olha só. É bem legal. Pra portar, muito boa. Você pode ver, não sei a capacidade. Eu achei que era 9mm. Não vai caber. Não vai caber. Acho que é 22 ainda. Dá um tiro só. Cara, é uma chave? Ah, é uma chave. Olha aí, ó. Cara, eu achei que era arma mesmo. Cara, tem alguma coisa aqui dentro, cara? Será que tira o carregador? Porto na... Ah, olha aqui. Olha aí. Cara, que da... Não, vou abrir. Nossa, vou... Ah, tem algumas peças de reposição, cara. Deixa eu botar aqui, ó. Ó. Que da hora. Olha aí. Interessante, cara. Cara, que legal. Eu quero ver, eu consegui botar isso aqui de volta depois, né? É, tô bem, carinho. Só isso que eu quero ver, enfim. Então, tá aqui. Escovinha de limpeza. Essa aqui é aquela valetinha que a gente bota o paninho pra limpar. Aqui vem uma chave. Na verdade, é um sacapino, né? Esse aqui. É. Assim, ó. Ah, tá. Aqui vem dois backstrap. Cara, ó, um manualzinho aqui. Nossa. Cara, vou tirar aqui, mano. Tem uma... Ah, eu não vou tirar assim. Aqui, ó. Manual. Aqui é um... Ah, aqui, ó. Acho que é as armas disponíveis ou é o manual? Acho que é o manual. É o manual. Aqui um... Ah, ó. Como usar, né? Desmontar a arma aqui também, ó. É aqui, só pra desmontar a arma. Aqui... Ah, aqui é as peças que vem ali dentro daquela miniatura, ó. Aqui também... Desmontagem de carregador. Desmontagem de carregador. Ó, bem completo e bem ilustrado, né? Puxa. Que legal. Isso aqui é tipo Lego, assim. Uma manual pra saber como é que monta. Mas aí... Cara, que tanta coisa, velho. Tô apavorado. Caramba. Bom, então tá aqui. Aqui tem o funil. Que nem a... De metal. Que nem a nossa banda do Adalila. TPR-9. Aqui tem a Teasus. Aqui, ó. Tem o funil. É em alumínio, tá? TPR-9 não. Aqui, ó. As plataformas pro... Do Red Dot. Tem várias aqui. Nossa, quatro. Aqui, ó. Tem mais uma aqui, cara. Isso aqui é a mira. Diferenciado, hein? Olha só. Aqui, pra tu usar o Red Dot. E ainda tem office de mira aqui, hein? Caramba. Tô espantado, velho. Olha aqui, ó. Debaixo do carregador. Também. Isso aí deve ser um... Ah, isso aí é pra aumentar a capacidade. É, né? Aqui, um carregador. Vem com dois, né? E daí vem um municiador junto. Caramba, eu tô impressionado como ela tá na caixa. Sério mesmo. Eu tô pasmo. E ela vem com coubre, ó. E em Kydex. Ó. No coubre externo. Cara, não sei se dá pra usar ele interno. Mas eu acho que não, porque tem coubre que é reversível. Mas não, ó. É o coubre externo. Nossa, bem acabado mesmo. Esse aqui é o de cinto, tá? A gente passa o cinto por aqui, né? Cara, bem legal. Bem bom. O Vinícius me trouxe aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. E essa aqui tá adita. Olha aqui. O que que é isso aqui? Quadro de control. Ó, bem tiquitinho aqui. Miras ajustáveis, fibra. Cara, eu vou botar isso aqui pra frente pra mim poder... Vou tirar. Cara, o Túlio. Da onde é o Túlio, Vinícius? Túlio Maravilha? Maravilha. Nossa, gostamos de gostar. São Paulo. O Túlio de São Paulo que caiu no golpe, fez a aquisição, fez a adoção aqui na loja conosco, né? E, cara, o Túlio é um cara muito legal. Like pro Túlio. Manda um abraço pro Túlio lá, vocês. Ele deixou nós fazer um review com essa arma aqui, João. Ele ia tirar... Ele deixou? Deixou. Cara, o Túlio é um cara muito da gente boa. Tá vendo só? Olha aqui, ó. Eu vou tirar o... Fleguezinho, a tampa de caneta. É, eu acho que isso aí me lembrou outra coisa. Tá. Tá bom, vou deixar assim. Não sei o que que tu anda usando em casa. Não, eu não uso nada. Cara, deixa eu tirar aqui o carregador. Super Fire Arms. Canic. Acho que o carregador é Canic mesmo. Eu acho também. Ficando o brasão aí. E... Cara, me lembra uma outra... Cara, que arma aquela... Ela lembra um pouquinho o ferrolho da Springfield. Aquela, sabe? A grandona aquela, de 5 polegadas e pouco. A 5 e menos, eu nem uma lá. Que veio errada. Cara, essas armas aí me lembram muito uma Walter. Essa arma, sabe qual arma que lembra? O ferrolho dela da frente lembra a arma do Joe Wink, pô. Não, nada a ver. Claro que sim, o ferrolho é desse jeito. Não, não, não. O ferrolho é desse jeito, sim. Não, o Joe Wink. Para de defender o Joe Wink. Não, né? Não, vou te mostrar depois que não é. Cara, olha só. Canic SFX Rival. Esse aqui é o modelo dela? Não sei. Quantos polegados é, Vini? Tu lembra? Cara, você tem cara de ser 5 polegadas. Tem cara de ser 5 polegadas. Olha o tamanho da empurrador, olha que delícia. Caramba. Ai, que delícia. Que delícia. Três backstrap, vamos ver qual é esse aqui. Esse deve ser o médio. Deve ser o... Como sempre, né? É, normalmente o médio. Eu vou ser bem honesto. Na minha mão, pareceu um pouco grande. Cara, ele acho que é o menor, hein? Cara, e vem um funil e já é funilado ali na entrada do carregão. Não, exatamente. Olha aqui, tem uma bordinha aqui. E deixa eu ver aqui se seria assim. Olha aqui. Dá, ó. Não, por favor. É muito bonito. Aqui deve ser o pininho. Aqui, ó. O pininho. Provavelmente pra colocar. Será que ele vem? Não, não deve ser. Bom, tem que dar uma olhada depois. Cara, que da hora essa arma. Muito lindo. Olha só. Retendo o carregador bem saliente, né? Meio quadradinho, cara. Mas ele não é pesado. Mas aí tu viu que ele tem um negócio ali pra... Sim. Essa chapinha aqui, né? Não, não é essa aqui. Tá, mas aqui... Mas ele tem um parafuso ali, acho que é pra botar um extensor ali. Provavelmente, pra daí tu conseguir vir encodendo mais atrás. Aqui deve ser o retenho do ferrolho, ó. Né? Aqui pra desmontar ela, provavelmente. Aqui, ó. Regulagem da mira. Tem altura, elevação e lateralidade. Aqui eu posso desmontar, ó. Ó, tem um recorte aqui bem certinho. Pra gente botar pra qualquer plaquinha de reddote. O fato de que as plaquinhas vêm com acabamento, mesmo acabamento ferrolho, né? Cara, exatamente. Bem observado, cara. Aqui, ó. Pra continuar aqui, ó. Quando casar em cima ali, ó. Tenta feira. Olha aqui, desculpa aí. Ó. Cara, aqui deve ser... É o extrator, mas de repente deve indicar também munição na câmera, talvez. Com certeza. Quando fica pro ladinho assim, né? Aqui que mais? Cara, ela tem ferrolho aliviado aqui, porque tem essas ranhuras aqui, né? Trilho de 22mm aqui. Será que isso aqui é só... É tipo um compensador. É o tipo... É isso que eu quero saber. Será que se realmente ele é funcional? É provavelmente. Ou só esse teste, mas provavelmente ele é funcional, né? Cara, e de novo, né? É da... Tem alguma ligação a carinha com a SIG? Não tem? Não. Não tem? Não. É outra linha. Mas não tem? Não é nem mesmo preço, aplicante, nada? Cara, mas o gatilho é muito bom, cara. Ó. Bem levinho. Tá? Flat, gatilho flat. Cara, é diferente da SIG. Ele lembra um pouco o gatilho da Alex, porém ele não é pesado. É muito leve. E a parede dela é muito pequena. Tipo assim, cara. Ó. Bateu aqui. Já foi. O da Alex é o dobro. E fazer o dobro de força. E olha aqui, ó. Tem indicador do percursor arvado aqui também. Tá? Cara, que arma... E ela não é pesada. Nossa, muito boa. Capacidade dos carregadores. 18 munições. O outro também. Acho que deve ser do mais tamanho. Sim. É igual. Provavelmente vai ter... Aumenta a capacidade de um ali ou dois. A massa de mina é em fibra. Cara, aqui... Conta pra essa luz aqui. Deixa eu mostrar aqui pro Iago. Mostrar os detalhes. Me vejo como é que fica. Ah, tá. Deixa eu botar de ladinho. Deixa eu girar aí. Olha aí. Que coisa bonita. Calibre 22, ó. Deixa eu vir lá pra cá. Não é mentira. É a Calibre 98. Nossa, meu. Que arma linda. Ô, bonita. E... Tu tem que me dar lado, né? E parece ser muito boa a gente lá. Quando a gente for no estande, lá? Não, não. Tem que me dar lado, porque... Já faz um... Quase dois anos que eu falei dessa... Não, calma. Tu lembra quando a gente teve na Shot Fair? A gente teve na Shot Fair, eu e o Iago que tava gravando lá. A gente chegou nesse estande. E a gente entrou até pela parte trás do estande, que a gente passou primeiro na parte... Na que tinha duas ou três armas. E a gente chegou na mesa que tinha um monte. E aí tinha um... Tem até uma arma lá que tem aquela mira da... Que eu tenho na minha GX4, né? Sim, a da Meprolite. É, da Meprolite. Não me lembro como é o nome daquela mira, enfim. Bull size. É, a Bull size. Que ela fica dentro do ferrolho, né? Cara, que arma legal. E a empunhadura dela é muito boa. Empunhadura... Cara, aí que tá. A empunhadura dela lembra da SIG, cara. É bem redonda, sabe? Aqui, ó. Isso aqui é redondo. Cara, ela lembra. Lembra em vários aspectos. Só o gatilho da SIG, ela parece que quando tu chega aqui, ele é mais macio. Esse gatilho parece ser mais preciso. Tipo assim, parece que tu sabe quando ele vai te espalar. Nossa, tu é incrível. Essas armas nos Estados Unidos. Cara... Muito boa. Pá, gostei muito, hein? Quanto é que é a faixa de valor? Não sabe ninguém? 16. 16 pila. 16. É, pra quem... É... voltada pra porte. Essa aqui é bem voltada pra tiro esportivo, né? Cara, que arma legal. Ó, tá de parabéns, ô Túlio. Show de boa. Cara, obrigado pela confiança. Obrigado por deixar a gente gravar com a arma. Obrigado por me dar ela de presente. Obrigado mesmo, né? Nóis. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no gostei. Compartilhe com os amigos. Se inscreva. Não seja chato. Seja legal. Se inscreva lá. Não olhe só nosso vídeo. Xinga nóis. Dá dislike. Não tem problema. A gente gosta. É que nem mulher de brigadiana. Tchau.